3, boa, 4, boa, adoro, vai menino, muito bem, boa Diego, boa Rubio, vai Diego, ali Diego, vai Diego, ali Diego, vai Diego, muito bem, ali, vai Diego, ali, boa, ali, isso, vamos, vamos, 2, 3, 4, 3, 4, 1, e levanta-lhe, 2, levanta-lhe, oi pá, foda-se que põe, bem grande guarda-redes, caralho, ai desculpa, põe até porque eu fizês mal, puta de defesa, caralho, bravo, vamos, bravo, vamos, bravo, entra Hugo,